Vale a pena ainda investir em 2022 no C-Fly 2? Se vale a pena ainda investir no melhor custo e benefício de 2021, vale a pena. Eu estou aqui onde tudo começou. Muita gente comprou esse cara aqui devido a um vídeo que eu fiz aqui, uma explicação de tirar várias dúvidas de pessoas que tinham medo de comprar esse drone. Pelo mau uso e uma mensagem erronha da pessoa, muita gente desistiu de investir pouco, mas com a qualidade superior ou igual de muitos drones que estão aí no mercado. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do canal Bushido Connector. Senhores, em 2021, esse drone aqui foi e é considerado ainda o melhor custo e benefício. Por quê? Você compra um drone 4K com as funções todas que ele tem, uma imagem que eu considero profissional por R$ 1.700 a R$ 1.800. Essa é a versão antiga, a versão nova aqui embaixo já tem a ventoinha, muito bom. Então o que a gente espera agora para 2022? Vale a pena investir? Sim, vale a pena investir. Porque drone daquela famosa marca, que eu não vou citar o nome, está na faixa para fazer o que ele faz, está certo? R$ 3.000, R$ 2.800, R$ 3.000. E tem drone até um pouco mais caro do que isso. E faz o que se faz pela metade do preço. É seguro, é estável, qualidade de imagem e foto espetacular, é compacto. O que é que eu posso dizer aos senhores? Agora eu espero, já sei Fly, lance a versão 3 e me surpreenda como me surpreendeu com esse. E você aí, que ainda não comprou o seu, vai aqui, olha, na descrição, vai estar o link, compra lá, você não vai se arrepender. Como eu disse, eu estou aqui, nesse local, um palco de uma guerra aí por causa desse drone. Eu tive que sair ao público para defender. Pessoas que não usam a coisa certa, não fazem certo o uso do equipamento, que parece que ele é contratado para detonar qualquer drone, se não for daquela marca, que eu também não vou dizer o nome. mas está aqui, olha, um ano que eu tenho ele, um ano, olha, só de alegria. Vou ter, comprei a bateria agora nova porque realmente eu vou bastante e a bateria estava um pouco viciada. Mas, fora isso, cinco estrelas. se você gostou do vídeo, deixa lá o teu like, compartilha, faz teu comentário. Também, se não gostou, dá teu dislike, mas assista esse vídeo, deu trabalho, é? Um bom Natal a todos. eu recomendo para 2022. Ainda não existe drone custo e benefício. Eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do canal Gusto do Conecto. Deus? E agora, senhores, curtam o nosso make-off para vocês verem o trabalho que aqui, Gustavo tem. Mas, jura você, eu faço com gosto e com amor. Que é para levar a você essas belas imagens e esses conselhos. E se você curtiu tudo isso, ajuda o canal, faz aquele pix, a gente agradece. Muito obrigado a todos. Vamos ao make-off agora. Vamos lá! Então, muito bom dia a todos. Eu me chamo Gustavo Oliveira e sou do canal Gusto do Conecto. hoje estamos aqui na praia de Itapuama, aqui nas antigas ruínas do hotel para fazer aquele vídeo que eu prometi. Acompanhe esse make-off, você vai gostar. Vamos lá? Música Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para eu poder documentar essa ação toda que eu fiz, eu utilizei o Palme 2, que está ali me filmando. Para a cabeça, a Momentum, com a dor de cabeça. O microfone de lapela, lógico, estéreo. Com o celular, para gravar a minha voz. O C-Fly, lógico, para fazer as filmagens aéreas. E muito amor e trabalho, que ainda não terminou, ainda vai para a mesa de adição. Mas é isso. Bom Natal a todos. E já sabem, ajuda aí. Faz seu Pix para ajudar o canal, para a gente ter mais ideias ainda. Adeus.